Esta noite tem lua Quando estou nos braços teus Sinto o coração cantar Nunca, nunca diga adeus Vem, querido, vem sonhar Sempre hei de amar-te sempre Na noite de luar eu saio a caminhar O amor, o amor, eu sei que vou achar Beija, beija-me outra vez Vem dizer-me que sou tua Vê que a noite tem lua Noite feita para amar Sempre hei de amar-te sempre Na noite de luar eu saio a caminhar O amor, o amor, eu sei que vou achar Beija, beija-me outra vez Vem dizer-me que sou tua Vê que a noite tem lua Noite feita para amar O amor, o amor, eu sei que vou achar Obrigado.